O que que foi? Que cara é essa, Cassie? Você não acha que tá muito cedo pra ele falar que você é uma das pessoas mais importantes da vida dele? Vocês acabaram de começar a namorar, então... Então, é exatamente isso. Eu achei lindo. Amigo Eric, olha, eu vou falar com ele e depois eu te coloco, tá? Oi, Eric. Quem foi? Eu preciso falar com você. Ok. Eu fiquei pensando e eu acho que eu tô finalmente pronta pra dar o nosso primeiro beijo. Você tem certeza? Aham. Se você quiser, é só me encontrar na sala de teatro na hora do intervalo. Tá bom.